Esse outro rapaz depois vai aparecer, você quer uma mulher também? Agora então? Você quer uma mulher? Eu quero uma namorada qualquer, mas pra mim tanto faz, diferente. Tanto faz como? Como assim? Pode ser homem ou mulher? Não, é diferente. Se arranjar, arranjar. Se não arranjar, eu fico como está. Eu nunca... Eu sou virgem. Que tipo de mulher você quer? Que tipo de mulher você tá procurando? Eu quero uma mulher da minha altura assim, né? Uma mulher morena assim, bonita mesmo, né? Não gorda. Eu quero uma mulher de 18 anos. Ô, louco! Até ela é 25. 18 até 25. Quantos anos você tem? Eu tenho 47. Por isso que você é virgem, então? Você tá exigindo demais? Tô falando pedofilia, hoje em dia tá tudo liberado, né? Não é pedofilia isso aqui, né? 18, isso. 18 até 25 anos. E não pode ser gorda. Tem que ser morena assim. Não, não, da mulata. Mulata não. Eu sou exigente, por isso que eu tô encalhado aqui mesmo, né? Eu vou terminar sendo um sentiu, né? Mostra aqui o figurino do rapaz Ivan Pereira. Mostra o rapazinho. Olha só, quer dizer que você é virgem. Sou virgem. Tá disposto a acabar com esse mito da sua vida? Hoje em dia, virgem é problema de saúde, né? Agora a gente vai tentar te arrumar uma namorada. Eu sou uma pessoa séria, eu não tô aqui. Eu percebi, viu? Eu sou desempregado, sou sorveteiro, sabe? Inclusive eu vou tentar me aposentar pela Previdência. E o telefone pra quem quiser contato contigo? Não sei o que aconteceu, porque o telefone eu não... Eu sou meio ignorante, eu não uso nem celular, nem... O Bec, encontra ele, então? O Bec, encontra ele, então, se ela quiser você? Vai ser difícil. Só se eu for... Só se eu mandar recado lá pro SBT, lá pra Rede Massa, mandar o recado lá, e eu vou lá. Meu Deus. Pessoalmente lá no Pilarzinho, lá. Você tá sempre aqui na Boca Maldita? É que eu moro aqui no Centro Cívico. Você mora no Centro Cívico? Um pouco lá, no bairro São Lourenço. Então vamos fazer o seguinte... Aqui eu me perco. Eu sei. Se por um acaso a gente encontrar uma mulher interessada em você, nós vamos vir te procurar aqui. Pode ser uma repórter, pode ser uma repórter lá do SBT, aquela TT lá, não sei, era TT, né? Mas ela tem 40 anos, ela é casada. E qual o outro repórter que você lembra o nome? Thaís, Thaís. Ah, Thaís? Pode ser gordo, pode ser gordo. Eu tenho que pegar o que vier agora. Não, eu sei que é um programa de... Pra alegrar um pouco, pra tirar o ano, né? A gente briga aqui, mas é, né? Mas você tá falando é sério, tô percebendo. Essas informações, por exemplo, quando você disse que é virgem e que tá aceitando qualquer coisa, isso é verdade ou é mentira? É verdade, mas eu não vou falar. Você tem um... Acho que é um problema, viu? Acho que é um problema, viu? Qual que é a sua qualidade pra mulher que quiser você, por exemplo? Você tem olhos claros, né? Tem olhos verdes, né? E são natural... Que qualidade que eu não... Eu sou só... Eu curto a solidão. Eu vou curtir a solidão mesmo. Que qualidade você tem? O que que você tem pra oferecer a uma mulher que estiver interessada em um relacionamento sério? Eu não quero oferecer nada, eu quero só mais uma aventura. Uma aventura. Uma aventura não. O casamento hoje em dia é falido. É falido hoje em dia, o casamento. É famoso, viu? Qual que é o seu nome? Não é questão de famoso, ok? O meu nome é Antônio Ricardo, acho que me é diferente. É você o Ricardão, rapaz. É você o Ricardinho. Ricardinho, Ricardinho. Valeu, passar. Eu estudei medicina. Bacana, passar. Eu ia ser psiquiatra, fó. Ele é o dentinho. Obrigado, Ricardinho. Momento de glória. Se uma mulher estiver interessada, Galo, é só mandar recado que a gente vem atrás dele aqui, tá? Falou. É contigo, Galo. Aquele dentinho, hein? Imagina, aquele dentinho. Ele é virgem.